Mais vezes apareceu na cruz O mundo sempre mais familiar Ouvir o amor dizendo Finalmente, você e eu debaixo de um luar Já não me sujo, juro Eu tenho o fim pra sonhar E pode ser, I love you now Já não me sujo, juro Eu tenho alguém pra sonhar E pra dizer Eu te amo Eu te amo